Calcinha preta Oi, tudo bom com vocês? Eu, Dani Aysk, tudo isso Vamos lá rapaz, aqui no Oasis Balmeário Arrasou, barbarizou Existe um amor contido Dois corações comprometidos Mas algo pode abalar Quem tocar aqui? Eu toquei você Mulher, olha Mulher, eu vim de calcinha preta Mulher, atração, mulher Do, 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 do Do Oasis, mulher É show de bola Três anos de Oasis, mulher É, estamos aqui É, mulher, calcinha preta, né? É Gente, vamos pra festa, depois a gente volta com muito mais Soação na TV Oferecimento Plano Viva Pedrinho Eletromóveis Estilo Couro Demetrio Motopeças Microfácio MM Películas Top Rações Pousada Dávila Bel Service Doutor Érico Cortes Ondotólogo Queilinha Toque Feminino Provocante Moda Íntima Iigo Escapamento Você que vai puxar dedo Não puxou, só quer ter muda de cola, né? Não, conta não Não quero mais Vamos lá pra dentro e depois a gente volta Vamos Vai, mulher, leva ele no colo Vai No colo, vai Ele oferece a muda Vai, leva, leva Leva ele De bondada, de bondada, vai Vai, vai, vai Vai Tudo em nome do amor Olha Vou lá pro quarto da gente Vamos Fazer de tudo, seja do jeito que for Pra ser amada, ser desejada, a gente Mulé Vai, arrasa, limba Mulé até que fez gente bonita, né? O povo dizia que só tinha gente Não tem, gente Olha Tem muita gente bonita Dá um close Dá um alderinho Isso é uma blusa, mulher? É um vestido? É um vestido Parabéns Elas estão de luto Elas estão de luto, é? Não, não Olha, mulher, como ela é linda Vai, gira ela Ah Mulé, cadê o resto da frente? A frente é assim Olha É o que? A moda é assim A moda é assim? Que moda é essa, mulher? Mulé, essa daqui É o que essa sua roupa? Adivinha Não é nada sexo, mulher, eu não achei a intenção nela Não Não Você tá vendo uma toalha de renda? Obrigada Você parece que pegou aquela toalha da mesa, né? Né, profissão? Sim Aquela toalha que a vovó tem, né? Na mesa de casa Ela pegou e veio Tá chique, né, mulher? Tá chique, né? É, mulher, ela é uma mulher de peito, viu? É Comissão de frente Comissão de... quase que não tem, né? Vamos dar um rolé porque arrendeu, né? Vamos, mulher, vamos Mulé! Nós estamos com Marcos Paulo Marcos Paulo Marcos Paulo É, eu vou entrevistar Marcos Paulo É, olha esse perfil Pensamos o que ele tem de grão, hein? Olha aqui Ele parece que, hein, mulher? Luciano 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 Ruth É, mulher Mulé entrevistando Marcos Paulo Marcos Né? Como é seu nome, Marcos Paulo? Marcos Paulo Marcos Paulo Você é Feliciano? Ele conhece Ele conhece Ele conhece Feliciano? Não conhece, não conhece Não sei quem é Eu gosto de Feliciano Marcos Paulo Marcos Paulo Hein? Minha mulher não morreu Quem mulher morreu? A mulher do Marcos Paulo Chore, mulher Não foi a mulher do Marcos Paulo que morreu não, viado Foi o Marcos Paulo que morreu Viado burro Ele disse que a mulher de Marcos Paulo morreu A mulher do Marcos Paulo Quem morreu foi o Marcos Paulo Beijo, 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 beijo Olha, juju, mulher Juju, mulher Juju, mulher Juju, mulher Viva Juju, da Alaska Viva Juju, da Alaska Oi Juju Cuuuu Oi, Niu, se eu fosse como tu Jogar minha mão no ponto E mudar ela Cuuuu Vem aqui, mulher Mulé Olha o que a gente achou Cuu E Y O O A gente chama ele com a educação A racha dele ficou pra trás A racha, né? Eu odeio ela, mulher Ela usa muito Você nunca falou que ela coquei? Cega Porque ela usa muito Água oxigenada no cabelo Não usa não É natural Câmera É natural esse cabelo Água oxigenada pura Eu conheço Mulé, coelho Mulé, mais uma vez, né? Ah, mulher Só quer Coelhinho Tudo bom, coelhinho? Tudo bom, tudo bom, tudo bom Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus Tô melhor agora porque tô perto de vocês, né? Eu sei que você gosta É, ele gosta Ele vinha jarro, mulher Ele quebrava muita luz E na mão da minha bunda, viado Eu amo o Alderine Diga Ai, é isso Pode ter cedo Eu amo o Alderine Ai, já diz que a gente é fresco, né, moleque? Eu amo o Matheus, sua produção Eu gosto de Matheus, eu gosto Agora diga assim Obrigada Aqui é a cerveja que ficou do lado Ai, lá vem a Nudissa Desce, desce Eu vou fazer a zoada do Jornal Agora no Jornal da Tarde Mulher morre Mulher só pra acidente Vamos ligar pro Fo Coelho Alô, coelho Ai, lá vem coelho Coelho vem fotografando tudo Coelho fotografa Joga um papel do Açufa, Edna Ai, coelho chega fotografando Ai, vem a Samu Aaaaaaaa O Fo Coelho, o Pão do Gão, o Pão do Pé O bregaçu 2013, hein Parabéns Tchau Fora do Jornal Dê um beijinho pra câmera Dê um beijo na câmera Um beijo pra câmera Com een Mulher, você sabe Você conhece ele Eu, conheci Ele é o Dizem, mulher, que ele é famoso É, mulher Ele é Ele é um gay punho É mesmo que perguntar a Dida se o filho de Dida é viado. Mulher, você vai quebrar o bolo. Para! Mulher. 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 Mulher é muito feio. Eu tô trabalhando igual a você. Eu tô trabalhando igual a você. Desculpa. Segura aqui. Florenço, o senador do forró, o redator. Como é seu nome? Renan. Renan. Renan, mulher. Renan, mulher. Imagino. Tá bom, mulher. Dê um beijo pra câmera. Sucesso pra você. Viu não, não viu não. Viu não. Levanta a câmera. Vamo. 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 Arrosa, mulher. Peguei. Peguei, mulher. Vai, mulher. Vai, mulher. Me pega, me ama. Me rasga, me arranha. Vai, vai, vai. Vai. Se quero de novo. Tô de alma limpa. Me leva pra cama e me faz teu refém. Teu refém. Teu refém. Teu refém. Não, moleque. Dicas de moda com Daniel Atitude e Pamela Ravage. Como é que pode em pleno a sua festa, ele fantasiado em quadrilha, mulher. Como pode, né? Mulher, aí puxou a família, né? Antigo, né? Mulher. Ai, mulher. Pegou a toalha da mesa da avó. Do meu colher. Fez a blusa na camisa. Parece com um pai, mulher. É feio de meu pai, mulher. Pra quem tu sabe, ele é filho de deusinho. É, né? Sobrio de Alderito. Tem de cabelo, é? Show! O meu amor é tudo em sua vida. Ai, se mim o que bem quer. Concurso de dança. É o chão. Vai. Chão, 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 chão. Quem nunca jogou Street e faz? Já jogou Street e faz? Já, já. Pronto. Ele é igual a Teletub. Vai. Teletub. 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 Tiki Wiki. Tiki. Tiki. Lala. Vai. Pô. Pô. É, ó. É, ó. Ai! Vem se em dois ficava fresco. Ai! Tremei o chão. Me pega, me ama. Me rasa, me arranha. Me mata de beijo e me chama de beijo. Se quero de novo. Tô de alma limpa. Me leva pra cama e me faz teu refém. Me pega, me ama. Me rasga, me arranha. Me mata de beijo e me chama de beijo. Se quero de novo. Tô de alma limpa. Me leva pra cama e me faz teu refém. Teu refém. Teu refém. Teu refém. Teu refém. É dito na edição. Mulher, a gente só tá com as rachas. Cadê os bofins? Eles tão chegando. Tá chegando aí agora. Mulher, apresenta o povo. A gente não agrada. A gente não agrada não, é? Tá reclamando que o bofins não tá aqui? Mulher, porque a gente deu uma operada. Essa é Simone. Oi, adorei seus cabelos. É, só tá beijando assim de alguma coisa, né? Não, mulher. É natural, mulher. É igual o seu. Mulher, o cabelo dela é tão bom. Mulher, é legal. Simo Barreto da gente. Simo Barreto. Essa é a Silvânia aqui. É a mais assim, né? Da banda. Parece a mais antiga. Parece comigo. Parece comigo. Se você é a mais velha, eu lhe arromo. Eu ia dizer a velha, mas... Mas sempre mais velha, você é melhor, hein, mulher? É, né? Foi ela velha, bate. Paz, arrasou. E essa, quem é? Essa é Leila. Leila Animar. Eu arraso, viu? Toda arrochadinha ela. Se eu não fosse operada, eu pegava. 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 Mulher, primeira vez. Primeira vez, não, né? Não, primeira vez. Faz tanto tempo que você vem a sul, né? Tô ansiosa pra entrar pra cantar para ela. Então quando você entra lá no palco, manda alô pro Zoação na TV. É estourado. Zoação na TV. Zoação na TV. Manda, manda sim. Com certeza. Qual é a racha mais bonita? Qual é a racha mais bonita nós duas? Tá, tá mesmo pra pau. Tá de bem. Tá de bem. Ih, uns cantão, moleque. Cadê os bofs? A Vicky, a produtora de vocês já tá mandando a gente embora. Vem se embora, vem se embora, vem se embora. Você mulher é bailarina, é? É. Olha, produtora, ela mandou a gente ficar. Contém. Ela também é o quê? Também. Bailarina. Ela. Olha só. A produtora, mulher, fique na sua que ela manda a gente ficar agora. Vou comer até bolo. Fica aí, viu? Coma, mulher, bolo. Não vê. Não vê. Não vê. Coma. O que é que a banda hoje vai tocar pra todo mundo que tá aí fora? Tem música boa. Tem... Música nova. Tem música nova. A gente abre com música nova. Tem as antigas, quem toca um bloco maravilhoso com as músicas antigas. Tem... Músicas nacionais e cantores nacionais conhecidas. Tem... A gente acabou pra Globo, né? Música da Globo. Demais. Qual era a música da Globo? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Cláudia. Não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Tá bom, mulher. Chega. Aí todo dia, todo dia canta a mesma coisa no palco, mulher. Todo dia você ainda canta a mesma coisa? Sim, não. Vocês três cantam juntos. Não. Não, cantamos juntas e cantamos separadas, elas duas cantam juntas. Seu ritmo é o quê? Você? Seu ritmo? É caliente, é quente, é arrumado. Canta um pedacinho do caliente. Você é toda quente, mulher. É toda caliente. Tô tentando. Vai, mulher. Canta. Canta uma antiga. É só você, mulher. As rachas ficam quentas. Um baby dog a gente faz? É, vai lá. Bora, Simoninha. Você toca em mim. Ah, ah, ah. Ela teve um orgasmo. Mulher. Tem que ver. Te juro, fico logo afim. Ah, ah, ah. Pera aí, pera aí. É o meu. Ó, gente. Ah, vamos terminar. Vamos terminar. E você? A sua? Ah. Eu ultimamente só faço ver. A sua tá prezando, mulher. Eu me quero ainda. Eu quero. Me avise, por favor. Acabei de avisar. A minha parte é essa. Pra ser feliz a gente tentar. Fazer de tudo, seja do jeito que for. Pra ser amada, ser desejada, a gente inventar. Difícil segurar quando se quer fazer amor. Oh, 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 oh. Não vou me escapar. Eu não largo o jeito. Meu bem não sofra. Eu te quero. Eu te quero. Ai, bebe. Acontecei. Zoação. A galera é massa. Um beijo. Um beijo pra todo mundo. Ei. Vocês vão pro Camarim dos Bofs agora. Entendeu? Por isso... É, tem que ir pra lá. Beijo. Ai, que tudo. Olha o gato, mulher, eu sei. Vem com o peixe, vem com o peixe, vem com o peixe. Mas que não tem, né, mulher? Maior do que o meu, mulher. Maior do que o todo mundo. Mulher, não tem como nem olhar pro rosto dela, né? É um destaque, né? Mulher, arrasta, é nossa cúmplice. Vamos invadir agora os camarim dos boxe. Olha, mulher. Tô na coelhenta feliz, mulher. Gente, oi, gato. Minha, você que eu entrevista. Ah, ele é aquele do clipe que mostra a mulher subir na escada de calcinha. Eu não mostro ela, vai sozinha. Quem é a mulher de calcinha? É ela? Não, não, não. É, Gabriela Clima. Você pegou, não pegou? Peguei na mão dela. Ei, eu tô sabe. Você beijou ela, cachorro, que eu vi? Não foi nada. De água na boca. Quem beijou foi o outro. Cachinho safado. Como é seu nome, amor? Meu nome é Denis Nogueira. Denis Nogueira. E o seu? Jobs, mas tem silicone aqui. Mulher, é implante, gato. É só bof. Não, mulher, é tudo nosso. Você quer pau? Nenhum. A bota pra esse lado. Nenhum. Pica pau, olha, mulher. Que cabelo. Eu quero esse. É o único solteiro que tem. Eu quero esse. Vai continuar sendo, viu, amor? Desculpe. Você vai continuar sendo solteiro. Mas aqui em Assu tem sempre assim, uma gatinha assim, caso você queira. Manda alô pra Jacutinga. É. A gente não manda a gente falar, é melhor não falar. E ele gosta. Deixa eu terminar os bof. Entra no meio dos bof, vai. Faz quanto tempo que você tá na banda, gato? Dois anos. É novinho, ainda é um bebê, né? Verdade. Ainda mama. Rapaz, depende de quem seja, viu? Não mama à toa, não. E você? Imagino perigoso. Eu tenho um ano e nove meses. Também, gato. É novinho. Você mama também? Mama. Depende, depende, né? Não, não. Chupa muito. Tem negócio de chupar, hein? Vocês são casados? Nós. Pensou muito, você tá mentindo cachucinho, né? Não, não, na verdade eu não sou mais nada, velho. É do buraco d'água. A mulher abandonou ele. E você é de onde? Eu sou de Santa Bárbara, Bahia. Corre de jeito e fresco, mulher. Tem o que fazer, aí compra isso aqui naquele camelô, aí bota na mão. Mas isso aqui é a calcinha, mula, né? É. Né? Já separei uma pra você. Me dê uma? Me dê uma pra gente? Uma pra mão, uma pra cá. Me dê... Eita, eu... A frente é essa aqui, rapaz, que tem o coraçãozinho. Eu vou botar a calcinha, Pedro, que eu vou botando. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria. A noite passa devagar. Doze horas. Estou aqui deitado só. Hoje é o peito, hoje. Hoje é um amigo da gente, que o nome dele é Tony Farra. Ele é da banda Farra de Rico. Conhece. Faz bastante sucesso. E aqui no Vale Todo, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Ele tem uma música que diz assim, Ai, eu não tô valendo nada, vi. Canta um pedacinho. Ai, eu não tô valendo nada, vi. A minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você não faz ideia do que eu estou imaginando. Vai aí, Calcinha Preta cantando, Tony. Um abraço, beijo, brincação na TV. Ai, que tudo. Eu tive um orgasmo de novo. Daqui a pouquinho, tem Calcinha Preta ao vivo. Calcinha Preta. Calcinha Preta. Calcinha Preta. Na canção feita... Viver a canção feita... Viver a canção feita... Eu tinha um cliff River... Vem ser mim Olha meu amor Eu não posso aceitar A união desse luciano Nem crescer só pro seu filho E nem sequer trocar Não tem como arreglo Quem quis assim E o mundo Sem você Eu não me dá Queinar doa meu coração E não tem como arreglo Ainda com o teu pudesse Foi mostrar Quem quis assim Se eu não lhe dar Se eu não lhe dar Milagro a meu coração A noite mais é de verga E sou a pele da doção A noite mais é de verga